Música O vereador Francisco França está preocupado principalmente com a situação dos estudantes de dois centros de educação infantis aqui de Sorocaba. A seis, 106 e 84. Por um motivo muito importante, é que com a forte chuva, parte do muro que divide essas duas seis cedeu e até hoje essa manutenção não foi realizada. E é sobre isso que eu vou conversar com o vereador agora. Vereador, como é que o senhor vê essa situação e o que o senhor espera em relação a isso? Primeiro é lamentável que nós tenhamos esse muro desabado lá de 2019 e a administração anterior até agora não resolveu a situação. E nós estamos aí na iminência da volta às aulas nessas seis, a 106 e a 84, e é impossível as crianças ficarem naquela situação. Então nós estamos cobrando a atual administração, do prefeito Manga, para que mande uma equipe lá, faça um levantamento e resolva o problema. A nossa preocupação realmente é a segurança das crianças daquelas seis. E da maneira como está, fica bem perigoso, né? Não tem dúvida nenhuma, quer dizer, são crianças, são crianças de sei, o muro está caído, tem lá toda uma situação bastante perigosa e nós não queremos que nossas crianças sofram qualquer acidente por irresponsabilidade da administração municipal. Então vamos cobrar para que a atual secretária de educação, a atual administração municipal resolva o problema. Muito obrigada pela informação. Karina Roco, para o Câmara Informa. Karina Roco, para o Câmara Informa.